A paz do Senhor Jesus! Aqui estou eu mais uma vez dando em sequência nessa série de vídeos falando sobre restauração. Espero que você já tenha assistido os vídeos anteriores. Caso não tenha feito isso, eu te recomendo, porque um vídeo liga-se ao outro. No total, são sete vídeos. São, na verdade, as sete atitudes que Neemias me ensinou o que é necessário ser feito caso eu me proponha a querer restaurar algo, reconstruir, renovar. Seja na minha área sentimental, relacionamentos, seja sonhos, desejos, o que quer que seja que você e eu queiramos reconstruir. É necessário que passemos por algumas fases ou que aprendamos aí que é necessário que a gente faça certas coisas para termos sucesso na nossa empreitada. Então, vamos lá? Vamos aprender hoje com Neemias qual foi a atitude número seis dele, para que ele pudesse realizar aquela obra tão grande e tão maravilhosa, a reconstrução do Muro de Jerusalém. Eu dei um nome a essa atitude dele, ou essa fase aqui, de ir até o fim. Permanecer. Não parar no meio do caminho. Não abandonar a obra. Aconteça o que acontecer. Nós já sabemos tudo o que aconteceu lá atrás. Eu não vou repetir, porque eu não quero que os vídeos sejam mais longos aí do que dez, quinze minutos. Se eu for recordar tudo, vai passar aí dos dez, quinze minutos. Então, vamos aprender hoje a fase número seis. Ou seja, se queremos realmente fazer algo novo, temos que permanecer. Aconteça o que acontecer. Essa fase, que é o permanecer na vida de Neemias, não foi nada fácil, como a gente às vezes pensa que pode ser. Eu quero ler com vocês ali o capítulo número seis, verso quinze e dezesseis. Vamos ver o que aconteceu na vida de Neemias. A palavra de Deus diz assim. O muro ficou pronto no vigésimo quinto dia de Elu, em cinquenta e dois dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Pois bem, Neemias conseguiu. Ele permaneceu e a obra estava concluída. Diga-se de passagem, a Bíblia diz que ele levou cinquenta e dois dias até ele terminar com todos os serviços. Mas veja o que acontece logo após ele ter encerrado com o seu trabalho. Nós lemos ainda no capítulo seis, agora no verso dezessete. E a palavra de Deus diz assim. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas. Quem é esse Tobias, Mara? Tobias era o inimigo de Neemias. Aquele que durante toda a obra tentou intimidá-lo, amedrontá-lo, desfazer, se desfazer dele e até ameaçá-lo de morte. Ou seja, Tobias, Sambalat e todos os seus companheiros ali, os inimigos de Neemias, eles ficaram todo este tempo tentando impedir que Neemias concluísse e fosse adiante com a obra. E o que acontece aqui? O que nós vemos é que o próprio povo judeu se juntaram ao inimigo de Neemias. Aquele que na verdade não queria que a obra se realizasse. E já no capítulo 6 ainda, no verso 19, diz assim. Até ousavam elogiá-lo. Elogiar Tobias, aquele que nada fez. A não ser tentar atrapalhar a obra. Até ousavam elogiá-lo na minha presença. Agora Neemias falando. E iam contando-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Veja que situação desagradável. Vamos pensar juntas. Ou juntos. Homens também vão assistir esse vídeo, não só mulheres, não é mesmo? Neemias, ele trabalhou tanto. Ele lutou tanto. Ele realizou grandes coisas. E Tobias, Sambalat e seus companheiros tentaram o tempo todo paralisar com a obra. Ameaçaram Neemias de morte. Tramaram muitas coisas para tirar a vida de Neemias. Neemias não se deixou intimidar. Ele concluía a obra. E agora o seu próprio povo, os próprios judeus, começam a ficar, alguns deles, do lado do inimigo. Escrevendo com eles, com os inimigos de Neemias. E assim, os próprios inimigos, Tobias, Sambalat, o árabe, eram um grupo de pessoas. Começaram a ameaçar ainda mais Neemias após a obra estar concluída. E o que isso me ensina? Me mostra que, com certeza, não foi nada fácil para Neemias, depois de ter trabalhado tão duro, ter dedicado o seu tempo, arriscado a sua vida, ver que os seus próprios companheiros, digamos, né? As pessoas que estavam ali tão próximas dele, se viraram contra ele, sem motivo algum. Ao invés de estarem do lado de Neemias, elogiando-o por tudo que ele fez, viram as costas para ele e começam a elogiar o inimigo que nada fez. E nesse momento eu penso, é necessário que aprendamos. Que nem sempre, só porque realizamos grandes coisas, só porque fazemos o bem, não significa que vamos ser elogiados ou que todas as pessoas estarão ao nosso lado. Vemos que Neemias não viveu isso. Ele é inocente, mas mesmo assim, pessoas ali do seu povo se voltaram contra ele. E isso me traz, assim, a mente que a inveja, nesse momento pode ter sido a inveja. Em vez de ficarem do lado daquele, né, que realizou tanto, talvez eles se sentiram invejosos de ver a força, a coragem, a dedicação de Neemias. Então, preferiram permanecer ou estar ao lado do inimigo. Com certeza, isso para Neemias foi muito doloroso. E seria para mim e seria para você também. É aquela punhalada pelas costas, né, que a gente fala. É você fazer o bem, mas receber em troca o mal. E como conviver com essa situação? Vemos que Neemias, ele não se importou com isso. Ele não deixou de honrar o seu povo e manter a sua postura. Daquele que, desde o início, só tinha um objetivo. Fazer o bem. Isso não fez com que Neemias se revoltasse, agisse de uma forma impensada. Não. Ele se cala e segue em frente, sabendo que o motivo pelo qual ele estava lá em Jerusalém era para realizar aquela obra, então ele permaneceria ali, permaneceria firme, sabendo que ele não foi lá para receber elogio de ninguém. Mas ele foi para realizar uma grande obra. E isso é o que movia Neemias. E que faz com que eu também aprenda, e você aprenda, quando realizamos algo. Não esperemos aplausos. Isso já foi falado no vídeo anterior. Não esperemos que todas as pessoas fiquem ao nosso lado só porque fizemos o que era certo e o que era bom. Sempre haverão pessoas que se levantarão contra nós. Principalmente porque conseguimos realizar aquilo a que estávamos prontos a realizar, nos propomos a realizar. Então fica essa mensagem para mim e para você. Vá até o fim. Independente do que as pessoas digam a teu respeito. Independente do que elas façam para tentar te impedir. Permaneça. Neemias permaneceu até o fim. E mesmo depois de ter concluído a sua obra, a afronta continuou. O risco continuou, porque Sambalat, Tobias e seus inimigos continuaram tentando agredi-lo. Mas Neemias é um homem sábio e não se deixou levar por nada que aconteceu ali. Por nenhum desses acontecimentos desagradáveis. Então é isso que eu levo para mim e espero que você também registre para você. Esteja preparado, preparada para essas situações que são difíceis. São tristes. Porque é lógico que de repente Neemias poderia esperar que após a obra estar concluída, que as pessoas vibrariam, todos estariam juntos, felizes, por ele ter liderado um trabalho tão importante. Mas nem sempre é assim. Então, repito. Temos que aprender a lidar com traição, com mentira, com inveja, não é mesmo? E essas coisas doem, mas elas jamais podem nos impedir a seguirmos com a nossa obra. Neemias continuou. E eu e você, se a gente realmente quiser mudar algo, reconstruir, nós temos que ter essa atitude. Tudo bem? Então é isso aí. Então fica na paz do Senhor Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, recomenda. Pode mandar aí para o maior número de pessoas possíveis, para que nós aprendamos aí com Neemias. Que é possível ter atitudes nobres. É possível reconstruir aquilo que estava destruído. Mas para isso, precisamos ter aí essas atitudes que Neemias teve. Um beijo no teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, que vai ser o último vídeo, a conclusão desse ensino. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau!